Opa, cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vamos estar levando a Antônia pra tomar a vacina do terceiro mês. E ela tá aqui, né? A gente tá saindo, depois eu vou ter que passar no banco, então ela vai ficar com a minha cunhada, que mora bem pertinho do poço também. Então eu vou estar mostrando pra vocês o nosso dia. Eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar esse vídeo, já se inscreva no canal, comenta depois no final o que vocês acharam, tá? E deixa bastante like aí. Então, bora lá! Eu já tô aqui com o meu cabelo preso, né? Porque eu vou pra rua de cabelo preso. A minha máscara já tá ali. Compramos outra máscara, que aquela outra do outro vídeo ficou muito grande. A Tontom tá aqui. As coisas já estão aqui dela, né? Que a gente vai levar. Ela vai ficar com a minha cunhada. E, gente, eu tô ficando um pouco resfriada. E daí, provavelmente ou é alergia ou é gripe, né? Mas eu tô de olho, tô vendo. Tô usando máscara, né? A máscara já tá aqui. E daí, gente, vou sair agora. Vou pegar meu... Vou ver se tá tudo certinho. Já tá aqui. Eu vou sair. E bora lá, né? Vou tentar mostrar um pouco pra vocês de como vai ser. Estamos saindo aqui. Tontom. E vamos ir no posto agora pra dar vacininha a ela. Né, filha? Ai, gente, que pecado. Deixa eu fazer vacinão, minha filha. É. A cara de feliz. É, a cara dela já. Eu vou tentar mostrar pra vocês o máximo. O máximo que eu conseguir ir lá. O postinho é ali, gente. Ali na frente. Estamos quase chegando. Pronto, já fizemos tudo. É só levar o cartão do SUS e a carteirinha dela. Aí agora é só esperar. Eu vou guardar aqui fora pra não ficar lá dentro, no lugar fechado. Aí a gente vai esperar aqui fora até ela chamar pra gente poder entrar. Né, minha filha? Já tô aqui na minha cunhada e a Antônia já tomou a vacina. Foi a vacina da Minigit. Ela só chorou na hora, assim. Depois ela ficou super tranquila. Aí eu já lavei minha mão, passei álcool em gel. E agora eu vou deixar ela aqui. Vou dar o mamar primeiro. Deixar ela aqui com a minha cunhada. E vou lá no banco bem rápido. Vai ser muito rápido. Depois eu vou pra casa. Porque, gente, é muito necessário. Senão eu nem ia. Mas é porque minha conta é salário. Aí não dá pra fazer nada pela internet. É uma coisa horrível. E o meu cartão não chegou em casa. Porque... Com essa coisa toda... Enfim, tá muito complicado. E daí então eu vou ter que ir lá no banco. Aí eu tô aqui na minha cunhada. E a Antônia tá aqui com ela. E ela tomou a vacina. Só chorou na hora. Ficou bem quietinha. Tá aqui com a Titinha. O priminho tá fazendo o dever de casa da escola. Olha. Tá fazendo online, gente. Olha que gracinha. Então vamos lá. Remédio. Gostosinho. Tá bom? Pro neném não dá febre. Boquinha. Pronto. Deixa eu ajeitar mais. A Antônia ficou ali com minha cunhada. Demos o remédio pra ela. Pra ela não ter febre. Porque aí... Ela já previne de ter. A enfermeira mesmo falou pra gente dar. Da outra vez que eu dei a vacina de dois meses, eu fiz isso. Eu dei o remedinho antes. E ela não teve reação nenhuma. Graças a Deus. Agora estamos indo na casa da minha sogra pra pegar a bicicleta. Eu nem vou entrar. Ai, essa tá caindo, gente. O Léo só vai pegar a bicicleta e a gente vai. Gente, a gente tá indo de bicicleta. Mas eu tomo muito cuidado. Eu sei andar. Já anda muito tempo ali atrás. A gente tá indo de bicicleta porque é melhor do que pegar Uber, pegar ônibus. Eu prefiro. Chegamos aqui no banco. Ai, eu vou lá rapidinho, gente. Galera, estamos indo agora no mercado. Aproveitar que a gente já tá saindo hoje. E a Antônia já tá na minha cunhada. Pra gente poder fazer compra logo. A gente já vai fazer pra gente não precisar voltar na rua tão cedo, entendeu? A fila vai ser ambiental. A gente já tá indo de bicicleta. Gente, trouxemos aqui as coisas. Deixei aqui no chão mesmo. Porque agora a gente vai lá buscar a Antônia. Damos as carnes. Quando eu voltar, eu vou guardar tudo, higienizar tudo. E vou mostrar pra vocês quanto deu, tá? A gente tá indo lá porque ela já deve estar acordada. E daí a gente já vai buscar trazer ela pra gente fazer janta também. Chegamos em casa. A Antônia tá igual um homenzinho. Que minha cunhada pegou o edredom dos meninos. A Toquinha e a roupinha do Bento e do Bernardo. Que a Anelisa era pequenininha. Ela tinha lá guardada ainda e colocou nela. Que ela deu banhozinho nela. A gente levou roupa, né? Mas ela preferiu colocar essa daqui que é mais quentinha. Aí a Toquinha também. Ela tá mimindo. Deixei até que coloquei... Do jeito que ela chegou, coloquei. Ela tava lá dentro, né? Aí. Estamos aqui. Agora vamos guardar as coisas. Limpar tudinho. Depois que a gente limpar tudo, bota aqui em cima. E vou mostrar o que a gente comprou. Então, gente. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou. Já limpamos tudo já. Com paninho e álcool. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês. Compramos massa de tomate. Duas massas de tomate. Sabão em pó que eu levo com a minha sogra. Eu já falei aqui. Mas algumas pessoas me perguntam. A minha sogra lava a roupa pra mim. Porque aqui em casa não tem espaço pra lavar e nem pra secar. E aí a gente paga ela e ela lava pra gente. Essas aqui são duas massas de tomate que a gente comprou. Comprei tangerina. Eu chamo de tangerina. Mas tem lugares que é pocã, mexerica, banana. A gente não comprou muitas coisas assim. Porque vamos explodir em um hortifruti que eles trazem em casa. Tomate. É porque o Fernando colocou as coisas aqui. Aí ele colocou com a sacola ainda. Tem que tirar e lavar e lavar com as coisas. Mas o resto das coisas estão limpinhas. Maisena, né? Um biscoitinho. Essa manteiga aqui. Eu adoro manteiguinha assim. Macarrão. Aí a gente comprou três macarrões. Dois de um quilo. E um desse aqui de meio quilo. Compramos dois pacotinhos desse de papel higiênico. Depois a gente compra mais. A gente ia comprar do grande, mas tava muito caro. Compramos o azeitona pra fazer macarrão. Essas coisas. Três cremes de leite. Seis miolos. Que é bom pra ter de reserva aí. Um dia que a gente não fizer a comida. Um leite condensado. Foi sabonete dove. Que era a única coisa que tava faltando de higiene. Compramos cinco leites. Cinco caixinhas de leite. Compramos um caldo de quinoa. Um feijão desse vinho aqui, ó. Feijão carioca. Ipoca. Farinha de rosca. Porque a gente tá querendo fazer um salgadinho. É... Sal. Que tá precisando. Esse é sal marinho. Compramos dois passatempo. E quatro biscoitos wafer. Um óleo. Esse... Esse da Nônia aqui. Da Batavo. Esse... Iogurte, né? Na verdade. Não pode faltar meu suquinho de caju. Um... É... Ketchup. Que o Léo também não pode faltar. Essa salsicha que eu tava com muita vontade de comer. Milho. É... Batata palha. Dois pacotes de pão. De forma. Um pacote tão desse aqui. De açúcar. E... Compramos linguiçinha. Frango. Carne. A gente não comprou muito. Porque a gente comprou esses dias. Só esqueci de mostrar pra vocês. E tem bastante ainda. Então foi isso, galera. Esse aqui que a gente comprou. E daí agora eu vou guardar as coisas. E vou lavar aquelas coisinhas ali. E o Léo vai fazer a comida pra gente. Então essas foram as compras que vocês viram, né? Não foi tanta coisa. Ao total deu 200 reais. É... Não compramos muita coisa. Porque já tinha bastante coisa aqui em casa. Porque a gente já tinha feito compra não fazia muito tempo, né? Como vocês viram no mês passado. E... O Léo jogou fora a notinha, gente. Sem querer ele jogou fora. Ele esqueceu. Aí não vai dar pra mostrar pra vocês a notinha. Porque vocês me pediram pra mostrar a notinha. Pra ver o preço das coisas. Mas prometo que na próxima vez eu mostro tudo direitinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Amanhã... Hoje já é sábado, tá, gente? Amanhã é dia das mães. Vou estar gravando pra vocês o nosso dia. Pra vocês vai sair na terça, né? Na verdade. Depois desse vlog. Mas eu espero que vocês gostem de acompanhar, tá bom? Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.